Aqui já temos a harakiri, a que deu origem a um trabalho bem legal de micro-bullies. A harakiri é uma cadela muito correta, forte, bastante densa, musculatura definida, a prumos corretos, angulação traseira, um animal com características muito interessantes no processo de seleção e que vai ser utilizado agora em trabalho também, além do corrupt, com o Gottline. Muito musculosa essa cadela, pelo canil há muitos anos, com 5 meses já mostrando músculo, legal. Mais um trabalho exótico utilizando a harakiri, essa daqui é uma filhotinha irmã da cinza, da Blue, bastante interessante também. Muito boazinha, amiga, companheira e corretíssima. Aqui já é um pocket bully, que é o famoso Pax Gottline. É bem interessante porque é sempre a musculatura em evidência. É o rei dos músculos, é o bodybuilding do reino animal, para quem curte um animal forte e correto. O Gottline puro, que é o Pax, uma montanha de musculatura. Ao lado tem um pocket bully, bem interessante. E ao lado nós temos um micro bully, que é o russo. Já é uma vertente nova, um trabalho diferenciado, bastante difícil de ser alcançado e que já está apresentando alguns filhotes para o canil. E lógico que esse é um trabalho desenvolvido por parceiros e colaboradores aqui no Brasil. E já é um trabalho de corrupt, mais amiquete. Um cachorro bastante interessante, com muita pruma, angulação correta. O Pax com um filho dele muito interessante, porque já vem com uma cabeça privilegiada, um focinho com uma massa bem desenvolvida, quadrado. Aqui a gente já tem uma fêmea que ficou em um trabalho em parceria do nosso canil com colaboradores. Mais um filhote desenvolvido nesse trabalho conjunto com parceiros. O que tem nos deixado bastante contentes, porque além do perfil pocket, nós estamos conseguindo hoje já desenvolver um trabalho em cães extreme. Eu acho que ela conseguiu pegar essa mesma musculatura de pescoço do Pax. E já mandamos inclusive o irmão dela ir para o Rio de Janeiro. Mais uma filhotinha desenvolvida em trabalho e parceria do Gotline mais Pet Club Amiquete. Mostrando de novo as características zootécnicas aliadas à amizade, à lealdade, um trabalho correto que estamos desenvolvendo junto ao Pax, aos Pocket Bullies, dentro do Brasil, com colaboradores de outros países, aos quais nós sempre somos agradecidos. Faz lembrar o Dax, essa cadelinha maravilhosa. Tchau, tchau, tchau.